Premiar o talento e a excelência do marketing na mídia. Esse é o principal objetivo de um dos mais conceituados eventos promovidos pela Associação Internacional de Mídia. Fundada há 83 anos, possui mais de 5 mil membros e é reconhecida em todo o mundo como referência no setor. Olivier Bonsard, diretor da IAMEI, diz que o prêmio é importante para qualquer empresa. Através dele, é possível conhecer pessoas novas e fazer com que essas pessoas saibam o trabalho que você está desenvolvendo. Depois da seleção feita por um painel composto por executivos da Ásia, Europa, Américas e Oceania, o IAMEI Awards 2013 teve escolhidos 87 finalistas. Entre eles estava o jornal Diário do Pará, que em mais de 30 anos de fundação, mostrou ser um dos melhores e mais modernos jornais do Brasil. E agora recebeu reconhecimento mundial, conquistando nada menos que 5 dos 7 prêmios que disputava na noite de terça-feira, 30 de abril, em Nova Iorque. O Diário do Pará, sem dúvida nenhuma, é o campeão da noite. Até agora é o que mais ganhou prêmio aqui em Nova Iorque. É um orgulho tremendo. Eu sou o único brasileiro do board mundial da INMA e muito orgulhoso de estar aqui participando desse evento e vendo o Diário do Pará levar tanto reconhecimento por campanhas brilhantes, brilhantes mesmo, que estão chamando a atenção do mundo inteiro. O Diário foi vencedor nas categorias. Campanha de marketing com os melhores resultados, com o guia de profissões, uma importante fonte de consulta para estudantes na escolha de cursos de formação para as futuras carreiras profissionais. Reconhecimento da marca, através de plataforma com várias reportagens e ações pelos 30 anos do jornal. Nova marca, produto, desenvolvimento de audiência com o projeto A Era do Ferro, que através de maquetes teve o objetivo de despertar a consciência da preservação dos monumentos que fazem parte da história de Belém. O quarto prêmio conquistado pelo Diário teve a semente plantada há um ano, com o lançamento da revista D-Semanal na categoria Leitura-Uso das Publicações Imprensas. E a noite de conquistas foi coroada com a premiação pela impressão de venda avulsa. Os prêmios conquistados foram elogiados por profissionais de grandes jornais do Brasil e do mundo. Eu acho que são prêmios merecidíssimos, porque o Diário do Pará é uma empresa dinâmica, um jornal que inspira muitos outros concorrentes no mundo inteiro, porque é um jornal que não para no seu tempo. O diretor do jornal chileno, El Mercurio, falou que o prêmio é muito importante, pois tem reconhecimento internacional e mostra o excelente trabalho que o Diário tem feito para seus leitores. Já o diretor do jornal canadense, Montreal Gazette, disse que os prêmios conquistados pelo Diário do Pará elevam a criatividade do Brasil. O diretor-geral de um dos maiores jornais impressos do Paquistão, disse que a noite foi fabulosa e de um maravilhoso reconhecimento para o Diário do Pará diante do mundo. Além do reconhecimento internacional, o Diário consolidou a posição de líder em vendas na região e a autoria de diversos projetos que buscam, através da criatividade, elementos que façam a diferença no mercado e se agreguem à principal missão de um veículo de comunicação, a informação. Só tenho a agradecer e dizer que a gente vai continuar fazendo, enfim, cada vez melhor, tentando cada vez fazer o Diário do Pará, agradar aos seus leitores, aos seus anunciantes, que na verdade esse é o grande prêmio que a gente tem. É o nosso motivo de a gente poder fazer todos os dias essa qualidade do Diário do Pará. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto